Fala personal! Então o que a gente vai fazer aqui? Primeiro a gente vai fazer uma sériezinha de aquecimento já no nosso agachamento na barra, multi-articular, aquecimentozinho já pra aquecer quadril, aquecer joelho, tornozelo. A gente vai fazer uma sériezinha de 15 repetições aqui. Vamos fazer uma sériezinha lá? Pode colocar a barra nas costas. Pegou. Vamos lá, ó. Vendo a posição, aqui a gente já começa a ver a posição do aluno. Pode começar a fazer o agachamento pra gente ver como é a execução do movimento. Então, nessa câmera aqui, você consegue enxergar lateralmente a execução dela. E aí a gente começa a prestar atenção em alguns pontos específicos. Por exemplo, a movimentação do quadril e a coluna lombar. Então a região lombar ali, ó, se ela tem uma retificação no final do movimento. Algo mínimo, pouca coisa, pode acontecer. Só que cuida pra não ter uma retificação tão grande, uma rotação desse quadril, quando agacha lá no final do movimento. Então cuida por quê? Se a gente tá chegando ao nível avançado, a gente vai ter acréscimo de peso. Com o acréscimo de peso, essa retificação é muito perigosa, certo? Então preste atenção principalmente nesse movimento. Também a gente pode prestar atenção nessa câmera aqui, se há algum valgismo, se há alguma perda da estabilidade do arco plantar, principalmente em academias onde a gente não pode treinar descalço, por exemplo. Então a gente tem que cuidar com os tênis, que às vezes o tênis é muito macio e acaba tendo essa perda da estabilidade do arco plantar, onde o joelho vai entrar em valgismo. Então é nesse aquecimento que a gente vai prestar atenção nisso tudo. Então prestar atenção na estabilidade dos pés, vai prestar atenção na coluna lombar, no quadril dela, se o quadril tá sendo rectificado, até na postura de ombros, postura de cervical, sempre prestando atenção nessa movimentação, certo? Chegamos aqui a 15 repetições? Sim. Ótimo. Como é que tava aqui essa... Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. E é isso que tem que ser relatado num aquecimento. Super tranquilo. Não faça um aquecimento com muito peso. Aqui a gente só tá começando a lubrificar as articulações e começando a aumentar um pouco a frequência cardíaca. Aqui a gente tá usando uma barra de 15 quilos, que é a barra feminina do... Barra Olímpica Feminina. Então a gente vai começar fazendo o seguinte. A gente vai fazer um método de treino chamado pirâmide. Então a gente vai fazer uma pirâmide crescente, aumentando o peso aqui, aumentando a quilagem. E como é que vai ser esse método de treino? A gente vai fazer uma pirâmide de 12 repetições, seguido de 10 repetições, seguido de 8 repetições. Ou seja, vão ser 3 séries de agachamento aqui, aumentando o peso a cada série. Então vamos começar aqui com 12 repetições, fazendo aqui, a gente tá com 25 quilos. Beleza? Vamos lá. Pode executar o movimento. 12 repetições? 12 repetições. Vamos lá. Ótimo. Seguinte, a gente aumentou o peso e mesmo assim ela mantém uma execução perfeita do exercício. E aí você pode notar que alguns alunos vão apresentar isso. No aquecimento ou ali no começo, a introdução dos pesos, vai tá legal o movimento. E a partir do momento que a gente vai aumentando a quilagem do exercício, vai dificultando a execução e vai piorando o movimento. A execução vai ficando um pouquinho menos perfeita, digamos assim. E aí a gente tem que prestar atenção nisso. Por quê? Porque é muito importante a gente preservar, principalmente a coluna lombar. Principalmente essa região. Aqui, já, como vocês puderam notar, a execução tá perfeita. E aí a gente vai perguntar, sobrava mais quantas repetições aqui? Faria mais quantas com esse peso? Com esse peso eu faria mais umas quatro. Mais umas quatro? É. Excelente, mais umas quatro. Então, ainda tá um peso razoável pra leve e a gente pode aumentar tranquilamente. Vamos aumentar lá. Mais cinco quilinhos cada lado. Beleza? E a gente vai dar um descanso de mais ou menos um minutinho. Então a gente não vai dar um descanso tão longo, como tava tranquilo aqui, a gente não vai dar um descanso tão longo. Já tá contando no nosso relógio ali atrás, um minutinho, tá? A percepção aqui do peso. Foi tranquilo? Foi leve? Show. Show de bola. Não leve não. Certo. Sentiu alguma dificuldade no segurar a barra, ombro? Nada? Tranquilo? Certo. A gente tem que perguntar isso pro seu aluno também, porque às vezes ele não tem tanta mobilidade de ombro ou tanta estabilidade na escápula pra manter segurando a barra lá atrás. Então, às vezes até o peso tá leve. Pra perna vai tá leve. Mas pro ombro, a execução do exercício, de ficar segurando a barra lá atrás, vai doer o ombro. Então, aí já tá um ponto importante. Às vezes, seu aluno tem força nas pernas pra fazer, por exemplo, esse exercício, mas ele não tem mobilidade suficiente. Então, trabalha em mobilidade pra conseguir, segurar a barra. E aí, então, depois a gente começa a fazer o agachamento com a barra nas costas. Deu um minutinho? Vamos lá, então, pra gente fazer 10 repetições agora, tá? Diminuímos duas repetições. Vamos lá. Sempre prestando atenção na execução do movimento. Outro ponto importante também, é que nessa câmera aqui a gente vai ver que a posição dos pés dela é um pouco fechada. Mas não tem problema. Por quê? Porque isso é natural da pessoa. Tem alguns que vão fazer com o pé um pouco mais afastado, tem algumas que vão fazer com o pé um pouco mais próximos. E aí, é uma questão de gosto da pessoa. Desde que isso não prejudique a execução do movimento. Então, se a pessoa já tem tendência a ter um valgismo, essa posição de pés mais fechados já fica um pouquinho mais dificultoso pra ela fazer o movimento. Então, cuide pra não jogar, por exemplo, o seu aluno que tem uma tendência a valgismo a fazer com os pés muito próximos. Então, sempre que cuidar essa relação entre a mecânica de movimento do aluno e a mecânica de execução do movimento. Então, os dois têm que ter uma relação de qualidade. E aqui, como é que ficou? Agora pesou. Pesou? Faria mais quantas aqui? Duas. Mais umas duas? É. Excelente. Então, a gente vai dar um descansinho aqui também de um minuto. Só que daí aqui, o acréscimo não vai ser de cinco quilos. A gente vai dar um acréscimo de dois quilos a cada lado. Então, eu vou aumentar só dois quilinhos pra gente fazer mais a última série. Então, o descanso, como não foi um exercício extenuante, não chegou ao máximo ou não sobrou uma repetição, a gente pode manter o descansinho ali legal um minutinho. Só que daí a gente fez aqui o acréscimo da intensidade um pouco mais leve. Então, a gente não fez um acréscimo que nem a gente fez aqui de dez quilos. A gente fez um acréscimo aqui de quatro quilos. E a gente vai descansar um minutinho no nosso reloginho. Beleza? E aqui, então, tranquilo, ombro, joelho, tornozelo, tudo certo? Ótimo. Então, a gente já descansou aqui, ó. E vamos lá fazer a nossa última série. Vamos lá? Oito repetições. Vamos lá. Excelente. Excelente. A execução desse exercício, a gente tem que notar também na ativação do glúteo do seu aluno. Então, não pense que por ser um agachamento ele vai ser mais predominância anterior de coxa que você vai esquecer de ativar o glúteo, por exemplo. Então, você vai pensar Ah, no terra eu vou ter mais ativação do glúteo. Ok. Mas no agachamento você tem que ter também para estabilizar o joelho no movimento. Então, sempre lembre o seu aluno de fazer uma ativação do glúteo assim como no terra. Então, vai ter uma ativação do glúteo para fazer o movimento e não ter o valgínio no joelho. E aqui, como é que foi, então? Foi bem pesado. Foi bem pesado? Excelente. Sobrou mais quantas aí? Faria mais quantas? Mais uma no máximo. Mais uma no máximo? Excelente. Então, aqui a gente acertou a intensidade. A gente não quis fazer nenhuma até a falha. Realmente, não quis fazer nenhuma até a falha. A gente quis fazer pelo menos uma sobrando e a gente acertou. Então, a gente fez um peso leve lá no começo. Deu um acréscimo na intensidade. Como ela falou que estava muito leve no começo, acrescentamos um pouco mais de peso. Na segunda, ela falou Não, já começou a ficar mais pesado. Então, a gente deu uma segurada no acréscimo de peso. Porque se eu botasse mais 5 aqui, talvez ela não conseguiria fazer. Então, eu acrescentei aqui 2kg cada lado e aí ela conseguiu, acertou a intensidade ali na última série. Então, aqui foi o nosso agachamento. Pirâmide. Pirâmide.